Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Lente Express, hoje com informações do vôlei. O São Caetano, que disputou todas as edições da Superliga Feminina de Vôlei, corre o risco de não jogar a Elite na próxima temporada. Isso porque o patrocinador Master, o São Cristóvão Saúde, acabou encerrando seu vínculo com a equipe na última temporada. Então, o São Caetano corre agora para arranjar um novo apoiador para tentar se manter na primeira divisão do vôlei feminino nacional. Em quadro, o time até foi rebaixado, ficando na última colocação da classificação geral. Mas devido a situações envolvendo outras equipes, como por exemplo, a fusão entre Sesc, Rio e Flamengo, a crise financeira no Curitiba Vôlei, no Fluminense, o São Caetano pode acabar permanecendo na Elite com essas vagas possíveis sendo abertas. Mas isso só deve acontecer se o São Caetano conseguir um novo patrocinador. Por isso, o time vai apelando nas redes sociais, fazendo anúncios para arranjar novos apoiadores. Todas as informações do esporte você acompanha às segundas-feiras no Lento Esportivo, às 8h30 da noite, no YouTube, também na fanpage. e venha junto com a gente.